Sejam muito bem-vindos ao canal Federal OV E hoje nós vamos jogar de Zannis Fazer uns Zannis Jungle aí pra vocês Espero que vocês gostem dessa gameplay E você aí que tá assistindo, que clicou nesse vídeo Se você gosta de Arena of Valor Se você curte Arena of Valor Ou já ouviu falar Viu a propaganda em algum lugar Se inscreva no nosso canal Você vai adorar o nosso conteúdo Você vai adorar Já deixa aí no comentário as dicas ou gameplays futuras que você quer E vamos que vamos Se inscreva Deixa o like E que essa gameplay venha dar certo Só vamos, só vamos Vou deixar aí pra vocês na tela Build Arcanas para o Zannis Se você está à procura, você achou meu amigo Mas só vamos que vamos aí Tempão quando eu jogo de Jungle Não sou muito fã da Jungle Mas Trazendo variedade de gameplay pra vocês Porque vocês merecem Nosso time tá bom Eu diria Não tá tão ruim assim Eu diria que nosso time tá bom Tá um time bem equilibrado Gosto bastante daquela mina de suporte lá Acho que vai dar bom Apesar dela tá No meta bem forte Nossa, tem 3 no top Que isso Vou diretamente fazer o blue Pra já ficar com o buff buff Depois a gente vai limpando E aí a gente pega nível 4 e já começa a dar um gank Zannis aí com o papel de tudo jungle é um assassino Tá tendo uma trocação severa lá É um assassino Então ele entra na TF pra matar Pegaram a minha visão Eu vou tentar dar um gank aqui nível 3 Porque eles estão na trocação muito louca Provavelmente vai morrer Não, todo mundo veio aqui mas não deu nada Deixa eu ver se vai aparecer alguém aqui Tem a árvore da loucura aqui Consegui roubar aquele coisa ali Só pra mim não ficar tão atrás Na jungle Porém Ah, ele tá lá embaixo É bom até que o Ryoma tá farmando ali Não vai me fazer falta Porque eu roubei de ninguém Mas vamos Deixa eu botar o item da jungle aqui Como prevenda Lembrando que ele é o item mais importante Pra você começar a ganhar um dano e tal Já estou nível 4 Então depois que eu terminar aqui Eu vou lá naquele top Novamente dar um gank Não vou usar o smite Porque se der certo o gank A gente vai fazer o drag Mas tem que ser muito planejado Não posso deixar isso me ver Deixa eu ver Deu muito bom isso Muito bom Consegui pegar a kill Nosso time levou o FB lá embaixo Eu não... ah tá Eu matei a árvore da doideira Mas eu acho que mesmo assim dá pra fazer isso aqui Tira o dragão do covil sempre Dragão lerdo pra caralho Aí dá pra fazer isso de boa Tá bom Pegamos uma kill E um drag Então foi bom Se esse Valhain avançar mais um pouquinho Dá pra pegar aí Dá pra pegar, dá pra pegar Não teve follow up Então vou recuar Vou voltar pra minha jungle aí E fazer meus buffs Estacar meu item da jungle Ryoma tá lá dentro Trocando com o macaco Não sei por que Deu uma lagada Vou lá fazer o O head Pra ficar já Com o buff Buff Tá lagando muito Meus amigos A Liliana descendo aqui Recua 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 Ele foi pra cima Conseguiu matar ainda Caraca o cara conseguiu matar ainda Nossa Cabei dois vídeos Necessários ali Por causa do lag Os caras estão tomando uma costa Em cima Não é possível Não é possível isso Eu vou ter que resetar Não vai ter jeito Tem que dar o reset Tem que dar o reset Tem que dar o reset Morreu lá embaixo Acho que não tá dando mole nisso Eu já tô sem Sem coisa O cara ainda quer fazer minha jungle Consegui matar Mas lá em cima Eu vou morrer Tá muito avançado Tá sem torre E avançado Se ela puxa Ele dá amor Matou firme Vamos ver se ele vai avançar Ela vai jogar Deu boa Deu boa Deu boa Deu boa Deu boa Vou adiantar Vou adiantar o drag Vou adiantar o drag Enquanto eles Vem pra cá Fazer mais um drag Fazer mais um drag Fazer mais um drag Vai ver se recuou Levar no torre Vai matar lá Daqui a pouco eu nem usei o smite Mas tá bom Tá bom Vamos chegar aqui Não posso deixar ele ver a gente Se avançar é GG Não foi dessa vez Meu amigo Não foi dessa vez Vou recuar porque eu tô sem mana E provavelmente vai vindo Esse macaco louco Esse outro doidão Falta 5 pra mim Completar o stack Nossa o cara tá double buff 5 pra completar o stack Padrão 0 4 agora 3 barra 0 Padrão 0 Falta 2 só Vou me arriscar aqui Entrar aqui Mas ele acabou Ela acabou de fazer o boost Hum Só sai que isso vai dar ruim Deu uma call tortona Foi mal Matei meu time Matei meu time Ai meu Deus do céu Cara Matei meu time Tá bom Matei meu time Mas tá bom Acontece né Todo mundo Todo mundo mata o time também Dragão nasceu Mas vai nascer o Craydus Daqui a pouco A gente tem que ficar de olho nisso Também Limpa Bom seria dar uma avançada Na wave E pegar suas visões Deixa eu ver Deixa eu ver como é que vai ser Essa TF Meu time tá ganhando Se eu perceber que meu time tá ganhando Vou continuar no split Porque sem mim eles já estão ganhando Se eu for lá eles vão ganhar também Provavelmente vai vir gente aqui Vou fazer aquele baitzinho Vou recuar E vou dar a famosa call Pro drag lá Eles tem que arrumar servidor menor Jesus E me starta o drag lá meus amigos A mina na luta com o mágico Pronto Lapada Pronto Aqui é a lapada Se vier a lapada Vou fazer meu drag Posso fazer meu drag Ih aqui tem outro boca aberta Se vier a lapada Não tem jeito Se vier a lapada Vier a lapada Eu dou mesmo Dou sem maldade Pô não tem nem um blusinho aqui Tô passando fome de mano Tá gastando mano pra arrar esse boneco Já fica a dica aí O Tencent Dá uma arrumada aí E olha lá o cara trampando Ah e agora eu morri Ah agora eu morri Poxa Primeira morte do pai Triste mas o meu time se ele quiser Ele pode levar isso Que pode levar isso Pai morreu Pai morreu Pai morreu Pai morreu Pai morreu Os caras nunca estão perto Não o Ryoma Foi a gente que se matou Nossa o Ryoma tá 1 barra 6 Que isso véi Que jogo é esse mano Tá louco O cara tá 1 barra 6 Eu acredito que ele tava jogando bem Como é que o cara tá 1 barra 6 nesse game Game isão Ah mano sai fora Arrubar meu coisa Cara acima de roubar Vem aqui vem aqui Vem time Vem time Quer ver como é que chega só Na lapada Ó Vou Ai Então ele aqui no mato Vou tirar a visão dela Os caras já tão tretando lá Pegar o Vaughan Aqui Demorei Esses dedinhos meus Pô gente Não pode perder Esse jogo de bobeira não Olha lá A coisa Ninguém vai nela Ninguém vai junto com ela Boa Destruiu tudo Ó o Vaughan Ó o Vaughan Olha esse Vaughan Bota na cara Na fight Olha esse Vaughan Bota na cara Na fight Holy Jesus Hum Quase Ai Vai voltar pra matar ela ainda Quer ver Tá Vou fazer o seguinte É Tá no finalzinho Na maldição Deve ter pra fazer Demorei Vou fazer esse Espirito Pô Eu botei a cara na face Demorei muito Pra um assassino Eu fiquei muito tempo Com a cara Exposta Por isso Eu morri Se eles viessem Que a gente fazia isso De boa Dez segundos A gente consegue fazer isso Em clã Vai sair o Dark Vai sair o Dark Falei que ia sair Eles tão vindo Picoff tem também Caraca Lagou tudo Caraca Aí o macaco Entregou Deixa eles pular Deixa eles pular Deixa pular Deixa a árvore Fazer doideira Que eu venho matando Geral Não Falei Não ia errar Bom Rainy já foi pro saco Solta esse drag Tá dentro de você Isso aí Eu vou dar E vai igual um louco Oi Oi Tá lá Travando tudo Aqui Foi GG nosso Eu não gosto De ajudar no GG Não Porque eu sou um cara Muito humilde Bom Seus lindos Esse foi O nosso vídeo A nossa gameplay De Zenith Espero que vocês Tenham gostado Eu gostei do frag E Bom Até que eu não Estou enferrujado Muito obrigado Pela presença De todos vocês E eu vejo vocês No próximo vídeo E Tchau Tchau